Existe uma expressão na Bíblia que se repete inúmeras vezes. Você sabe qual é? Se não sabe, fica com a gente que depois da vinheta eu te conto. Olá, seja bem-vindo a mais um Boletim da Fé. É uma honra para mim estar aqui e compartilhar um pouco mais da Palavra de Deus. Meu nome é Vanessa Guedes e nós vamos falar de uma expressão que a gente ouve inúmeras vezes na Bíblia. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo 35. Essa expressão que eu me referi há pouco, nós vemos tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, como uma forma de encorajar-nos a prosseguir crendo no Senhor. É a expressão não temas. Então em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 35, nós temos um episódio em que Jesus estava diante de uma pessoa aflita. O nome dele era Jairo. A sua filha estava doente em casa e ele foi ao encontro de Jesus para pedir que Jesus fosse à sua casa orar por sua filha. Sendo que, diante da demanda de pessoas necessitando da ajuda de Jesus, a mulher do fluxo de sangue, a multidão que apertava, foram tantas coisas que ele se demorou no caminho para a casa de Jairo. E então, chegam algumas pessoas para dar uma notícia que tomou a Jairo de assalto, tomou a Jairo de surpresa, trazendo sobre ele uma grande tristeza. Então a Bíblia diz assim, Falava a ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. É essa expressão que nós vemos inúmeras vezes na Bíblia e que ela levanta o homem no seu homem interior. Ela nos levanta porque é uma expressão de encorajamento do próprio Deus, do próprio Jesus, que nos leva a tirar os olhos das circunstâncias. Aquela notícia trouxe uma tristeza profunda a Jairo naquela situação. E é comum, não é raro que nós tenhamos durante a nossa vida, situações, circunstâncias, notícias que nos tiram o ânimo, que nos roubam a coragem. Não é raro que isso aconteça, mas eu venho te dizer, não fique apavorado, não fique desesperado, nem aterrorizado, não fique cheio de espanto com as circunstâncias, com as más notícias. Eu venho te dizer, não temas, crê somente. E quero testemunhar também algo que aconteceu na minha vida. Eu tinha um diagnóstico de endometriose e depois que eu tive esse diagnóstico, para quem não sabe, a endometriose é um problema que não tem cura naturalmente falando, mas eu tive a oportunidade de receber uma oração para ser curada. E eu fiz novamente os exames e fui buscar o resultado desses exames. Mas nesse dia eu levei uma amiga comigo, uma amiga muito querida, uma mulher de fé, e eu estava muito insegura na hora de ir buscar o resultado desses exames. E essa amiga me pegou pelo braço e disse, antes de eu vir para cá, Deus mandou dizer para você, não temas, crê somente. Ela estava me chacoalhando, ela estava me animando a perseverar na oração que eu tinha recebido, na palavra de cura que eu tinha recebido. Então eu fui buscar o resultado e fui confiada, fui confiante daquela oração que havia sido feita por mim. Então dessa forma, nós precisamos ficar com a palavra que nós recebemos, nós precisamos ficar com a instrução que Deus já deu, ainda que a circunstância seja de tal modo grande, que pareça uma onda, que vai nos engolir. Mas o Senhor diz, não temas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se possível, lá em Mateus, no capítulo 10. Nesse capítulo, existem inúmeros versículos em que Jesus está falando, não temas, não temas, não temas. E no versículo 31, ele diz assim, não temas, pois, bem mais valei vós do que muitos pardais. Então, se o Senhor se preocupa, cuida de um pardal, ele não iria cuidar de você, meu irmão. Ele não iria atentar a sua oração, ele não iria atentar àquilo que você está crendo, não temas. Ele cuida de você, porque você é a coroa da criação. Deus criou todas as coisas, e depois ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Você é muito precioso para Deus. Agora, não permita que as circunstâncias tirem de você o ânimo. Não permita que a sua fé se perca por conta daquilo que você está vendo. Volte para a palavra, volte para a palavra que você recebeu, e você precisa permanecer. Não tema a morte, não tema a falta, não tema a doença, não tema a solidão, nem tema o futuro. Porque a palavra do Senhor diz em Jeremias 29,11 que os planos que ele tem a nosso respeito são planos de paz, prosperidade, não de mal, para que a gente obtenha o fim daquilo que nós estamos desejando. Essa é uma garantia da palavra. Ora, se o Senhor, que se preocupa com os pardais, não iria se preocupar com você? Se o Senhor, que cuida, que vela por a sua palavra, ele não iria honrar a palavra que ele deu a você? Por isso, eu repito, não temas. Fique no lugar de fé. Fique com a palavra. E o Senhor certa vez disse para mim, a mais segurança para você, no seu futuro, no que você está vivendo hoje. E você vai dizer, como assim? A segurança para mim no futuro? Porque eu estou em Cristo. Porque eu estou confiada nos planos de paz e prosperidade que ele tem para mim. Então, a mais segurança para você, no seu futuro em Deus, no seu futuro na palavra, na sua obediência ao Senhor, do que naquilo que você está vivendo hoje, ainda que seja muito bom. A mais segurança, no seu futuro em Deus, do que em qualquer circunstância que você viva hoje. Aleluia! Lá em Isaías, no capítulo 41, tem um versículo que eu amo muito, porque ele é uma expressão da bondade de Deus conosco. Isaías 41, no versículo 10, ele diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Que palavra maravilhosa! O próprio Deus está dizendo, não temas. E no versículo 13, ele diz, porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Eu não sei o que você está precisando hoje, mas eu sei onde é a fonte, eu sei onde é o lugar que você pode ir buscar, e certamente você não sairá de mãos vazias. É na presença do Senhor, é na sua palavra, é no consolo do seu espírito. Esse é um lugar seguro para eu e você estarmos, na palavra. Fique com a palavra. Lá no Salmo 56, no versículo 13 e 4, o salmista fala algo que eu gostei muito, e edificou muito a minha vida, porque ele está ensinando como se eu pudesse escolher temer, ter medo, ou ir para um lugar de fé e de segurança em Deus. Veja o que ele diz, em vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Sim, você pode sim, sair do lugar de medo, você pode sair do lugar de assombro, e ir para um lugar de fé, onde? Na palavra, ele diz, na palavra que eu exalto. No Salmo 119, versículo 89, o Senhor diz que ele colocou a sua palavra acima de todas as coisas, e ele vela por sua palavra para cumpri-la, então eu posso sair do meu lugar de medo e ir para a palavra, e ficar num lugar seguro, de confiança em Deus, porque ele é fiel. Outra palavra que me encoraja muito, e é conhecida de muitos de nós, é Josué, capítulo 1, versículo 9, e ele diz, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas e não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E no versículo 8, depois você lê com mais detalhes, e você vai aprender que ele fala sobre falar, meditar, e fazer o que está escrito. Então, o sucesso está em atentar para a palavra, obedecer, e ficar nesse lugar de fé e de confiança na palavra. E para finalizar, você quer saber o resultado, o resultado do meu exame, constatou que eu fui curada, e o resultado da situação que Jairo estava vivendo, foi que ele foi até a sua casa, Jesus encontrou muito choro, muita tristeza, muito desânimo, e ele pediu que aquelas pessoas saíssem, ele entrou no quarto apenas com os pais da criança, com os seus discípulos, tomou a menina pela mão e disse, levanta-te, e ela levantou, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, então não há situação que esteja morta, que Deus não possa restaurar na sua vida, a palavra é não temas, fique com a palavra, e outra coisa importante, se cerque de pessoas cheias de fé, pessoas que confiem na palavra, porque na hora que eu precisei, eu tinha uma amiga que estava crendo como eu, na hora que Jesus entrou no quarto, ele tirou os incrédulos, e levou as pessoas que criam que o milagre ia se manifestar, e pessoas tinham rido de Jesus, mas não temas, o Senhor é bom, e ele sempre está disposto a cumprir a sua palavra, eu espero que essa palavra tenha te encorajado, eu espero que você se levante dessa tristeza, das cinzas, da dor e do medo, e fique com a palavra, não temas, Jesus ama você, não temas, ele é o mesmo, ele é bom, xalão! Tchau! Tchau! Tchau!